Olha, pra você ter ideia, tá? Da força desta facção criminosa, olha o que eles vêm fazendo em Minas Gerais. Me dá a imagem da madrugada, você vai acompanhando lá de esquerda a imagem, essa imagem foi feita durante a madrugada, porque os ataques aos ônibus vêm acontecendo em Minas e segundo a polícia, tudo faz parte de uma ordem dada por esta facção criminosa. Chegou a 68 o número de ônibus incendiados em Minas Gerais. Esta imagem de Betim, que é a região metropolitana ali da capital de Belo Horizonte, você vê que eles estão ordenando esses ataques, já tem mais ou menos, já tem alguns dias, algumas semanas, e chega a 68. Imagina só, são 68 ônibus, coloca um do lado do outro, tudo porque a facção criminosa resolveu atacar esta empresa de ônibus para poder mostrar força, a força para o governo do estado de Minas Gerais, o que deixa muito claro que são criminosos organizados, que tem controle não só dos integrantes, mas também tem controle do tráfico de armas, tráfico de drogas, tem helicópteros. Se a pessoa não anda na linha que eles querem, eles mandam matar, eles executam, eles matam, não estão nem aí. Ou seja, são bandidos que vieram para poder tocar o terror, por isso que é importante esta operação da polícia que acontece neste momento. Renato Lombardi. Porque, Peruca, esses ataques, eles tentam demonstrar força do crime organizado, confrontando as autoridades, mostrando que realmente eles têm esse poder. E infelizmente isso tem aumentado, mas ao mesmo tempo a resposta tem que ser dada, e essa resposta está sendo dada hoje, com a prisão dos homens de primeiro ou segundo escalão, porque muitos desses homens do primeiro escalão do crime organizado, eles estão onde? Estão dentro dos presídios. E por incrível que pareça, tem presídios que tem detetor de tele, que emitem, eles evitam o envio de informações através dos celulares, mas eles continuam repassando, ou repassam por advogados, ou repassam por visitas, mas as ordens sempre são dadas de dentro para fora. E esse trabalho, como eu disse, foi feito meticuloso, um levantamento que vem sendo feito já há algum tempo, com escutas telefônicas, para poder a expedição de mandados de busca, prisão e apreensão. Nós vimos ali, nós mostramos as imagens que a Larissa está no DHPP, ali na Rua Brigadeiro Tobias, no centro de São Paulo, dos vários homens que entraram, mas também entraram quatro mulheres, porque cada dia que passa, o número de mulheres vem se envolvendo cada vez mais com o crime organizado neste país.